Agora é duro, né pessoal? Porque na política a gente tem que lidar com os dinossauros, com o ambiente jurássico que a gente vive, que é o grande dilema brasileiro, o dilema entre entrar na modernidade e permanecer na Idade Média, porque a gente vive essa coisa da belíndia, do extremo da sofisticação e do atraso sarneiano, que é crônico no Brasil. Então é simples, vê essa questão da partilha, da votação do mega leilão do pré-sal. O que significa isso? A gente tem o pré-sal, o pré-sal significa todo o petróleo que foi descoberto abaixo da faixa de pré-sal que existe no fundo dos oceanos. Coisa de petróleo a 7 mil metros de profundidade. Foi descoberto na Bacia de Santos, é um patrimônio nacional, uma riqueza que poucos países têm, que tem que ser explorado e aproveitar que existe ainda o mundo do petróleo, porque vai mudar muito o mundo do petróleo, daqui a 50 anos não vai mais ser essa maravilha que é hoje. Então tem que explorar. A gente fica nesse dilema existencial estúpido no Brasil, de dar tudo para a Petrobras e dizer que é tudo patrimônio brasileiro, que é soberania, tem que explorar, mas enfim, a gente tem aí um modelo híbrido de abertura e de exploração. A gente tem concessões, a gente faz a concessão de uma parte de cima do oceano, se divide um mapa em várias áreas, faz uma concessão e abre e vê quem dá o melhor preço para explorar aquela parte. Você tem o modelo de partilha, divide geralmente a Petrobras em alguém, uma empresa estrangeira, e tem uma coisa que se chama seção onerosa, que é uma invenção brasileira, que na verdade é uma seção dessas áreas e que o Brasil, que o governo brasileiro dá para a Petrobras sem concorrência. Ele estabelece até um limite de 5 bilhões de barris que ela pode explorar. Acontece que nessa seção onerosa que o governo deu para a Petrobras, depois se verificou que tem muito mais do que 5 bilhões de barris, tem um excesso de produção. Então, faça um leilão para ver quem vai usufruir desse excesso. E aí vem a política nesse país, que é essa loucura, isso é uma loucura. O pessoal já quer usar, o petróleo está no fundo do mar ainda, pessoal, mas já quer usar o recurso para o que se chama, você tem um fundo, um fundo que por lei já foi definido que uma parte dos recursos que foram arrecadados arrecadados com a venda desse petróleo excedente, vai para um fundo econômico social, para educação, para saúde e tal. E o pessoal quer usar esse dinheiro para pagar 13º dos servidores e transferir recursos para estados e municípios que estão, em boa parte, quebrados. Quer dizer, é político que não quer fazer austeridade, fica arrumando o jeito de pegar dinheiro onde não tem, vê um lugar onde surgiu a possibilidade de arrecadar recurso, vai lá e enfia no projeto que está sendo votado no Senado, eles chamam de contrabando. Só no Brasil mesmo. Eles chamam de contrabando, alguns chamam de jabuti. Você tem lá um projeto, você enfia um parágrafo de última hora, contrabando, para viabilizar a passagem, como se aprova o projeto, passa aquilo ali junto. Ideias de quem, quem é especialista nisso, nesse caso aqui, o glorioso Romero Juca, que nem foi reeleito. Ele diz assim, olha o que diz aqui, a votação de partida dos recursos do mega leilão do pré-sal, é isso que eu estou falando, a área política do governo vai defender que o dinheiro pode ajudar estados e municípios a pagar o 13º dos servidores. Aspas, é uma solução técnica que estamos construindo, diz Juca, solução técnica. É gambiarra, puxadinho, de quem só sabe gastar o dinheiro dos outros, que é o dinheiro nosso, tá certo? Esse pessoal, esse pessoal só sabe uma coisa, gastar o dinheiro dos outros. Não sabe ganhar e não sabe produzir, né? Então é isso, estão gastando o recurso que nem foi produzido ainda, já garantindo e lei a transferência desse recurso, ou pelo menos que não foi arrecadado, mas já transferindo um recurso que nem sabe quanto que vai entrar, por uma despesa que é estouro de caixa, porque a inadimplência, a corrupção e a incompetência geram essas dívidas gigantes dos municípios e dos estados por incompetência absoluta. A gente sabe no Partido Novo o que nós estamos falando, porque nós ganhamos em Minas Gerais. Vai lá ver como é que o Pimentel entregou Minas. Tá certo? É uma bandalheira, recurso federal transferido para município, o sujeito recebia, não transferia e gastava. Isso é cana, é contra a lei. Minas Gerais hoje tem 79,5% das despesas com funcionários e aposentadoria. Estourou já em 20% a lei de responsabilidade fiscal. Dívida de 106 bi. Isso é o PT, isso é essa turminha do PMDB. É gasto dinheiro que não tem e depois é buscar onde ainda não tem, onde tem a possibilidade de ter. Mas isso é oneroso, pessoal. É um pouco aquelas políticas de desenvolvimentismo. A ideia de que a Petrobras é a que tem que ser dona de tudo, ela é a que tem que estourar. Só que como a Petrobras quebrou, diga-se de passagem, quem quebrou a Petrobras? O PT quebrou, o governo anterior quebrou, por corrupção e incompetência. Essa ideia desenvolvimentista de controle de preços e manutenção de preços de gasolina de forma demagógica e populista, está certo? A energia, de uma forma geral, quebrou no Brasil. Quebrou a Petrobras. Então como é que ela vai ter condição de explorar uma jazida sozinha? Ela não tem. Então, no caso da Sessão Onerosa, o que ela faz? Ela paga um recurso para o Estado, para a União, e a União emite títulos, e depois esses títulos dão o seu oxigênio para a Petrobras conseguir fazer a operação. É só, no final, dívida para o contribuinte. Porque não vai dar certo. Quem defende esse tipo de política é Sindipetro, essa turminha aí. O que o que tinha que fazer? Tirar a Petrobras, onde ela não tem condição de entrar, ou ela concorrer com as empresas estrangeiras de igual para igual, porque já não vai ser de igual para igual, porque vai ter um monte de vantagem. E deixar a exploração do petróleo na mão de quem tem capital, que são empresas estrangeiras. Certo? Ah, mas é soberano. Que soberania é essa? Você não consegue tomar conta do que é seu. Então, aqui, olha. Olha que glorioso isso daqui. A queda de braço é travada entre a equipe econômica, contrária à partida dos recursos do leilão com estados e municípios. Ministro, guardia, chamou a gente do Partido Novo, inclusive, lá para conversar no Ministério da Fazenda, com toda a sua equipe, falou, olha, se são onerosa, não pode aprovar essa transferência de recursos para estados e municípios. Isso daí é dinheiro que vai entrar e vai se perder. Tem toda a razão. Se depender dos nossos deputados, se essa votação for para o ano que vem, se esse negócio durar, se não for aprovado na última hora desse ano, nós vamos trabalhar contra. Tem que ter austeridade, pessoal. O ajuste brasileiro se dá no corte da despesa e não na gambiarra do recurso que ainda não chegou. Bom, está ali que a equipe econômica é contrária à partida dos recursos para os estados e municípios, para entender que não farão nenhum tipo de ajuste para ter direito aos recursos. Para ter direito aos recursos. Aí vem aqui, após Renan Calheiros, 63 anos, declarar no Twitter que considera Romero Jucá seu irmão, aliás, Jucá, que é um dos formuladores da solução técnica da partilha, da partilha dos recursos do mega leilão. O último, Jucá, diz que é recíproco. Aspas. Somos irmãos, mas às vezes discordamos. Eu, como mais velho, posso dar conselhos e evitar que lhe fale besteiras. Como eu digo sempre. Tsumkotsen! Que vontade de vomitar! E o homem ainda está disputando a presidência do Senado, hein? Espero que não ganhe, porque o governo não vai aceitar. Bom, essa coisa da sessão onerosa está muito debatida hoje, porque está aí em votação, está aí na votação, está em debate aí no mega leilão. O projeto que prevê a divisão dos recursos do leilão de petróleo entre estados e municípios, tem perdão da dívida para a estatal mineira e financiamentos baratos para empresas que exploram o serviço de gás no país. São os tais dos contrabandos. Os caras entram com essa... com essa... com esses contrabandos no projeto e tentam viabilizar perdão de dívida, viabilizar financiamento mais barato para o setor de gás e ainda fazer essa... essa gambiarra de pegar dinheiro da sessão onerosa para transferir para estados e municípios. Tudo errado, para resumir, tudo ao contrário do que deveria ser. Então a gente fica trabalhando de um lado para reduzir custos, para ir na despesa, para organizar e venha lá a classe política ainda do mandato passado tentando arrebentar tudo em relação a esse tema. E aí